Olá, meu nome é Luísa, sou professora de Geografia e aqui no Tipicador Virtual a gente vai dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. E o assunto é velha e nova ordem mundial, exercícios de fixação. Questão 1. Quais dos dois sistemas econômicos que entraram em conflito durante a Guerra Fria? A Socialismo e Comunismo, Comunismo e Coletivismo, Capitalismo e Anarquismo ou Socialismo e Capitalismo? Socialismo e Capitalismo. Lembrando que a União Soviética tinha feito sua revolução, seu processo de implementação do Socialismo a partir de 1917 e os Estados Unidos lideravam o bloco dos capitalistas. Então essa era a disputa que era a base da disputa da Guerra Fria. 2. Qual das alternativas abaixo explica melhor a expressão Guerra Fria? A. Guerra entre os Estados Unidos e União Soviética, onde as batalhas ocorreram em clima frio. B. Guerra ocorrida na década de 50 entre os Estados Unidos e União Soviética, em que ocorreu o uso de armas nucleares. C. Disputa ideológica entre os Estados Unidos, Capitalismo e União Soviética e Socialismo, sem guerras de fato, ou seja, sem embate militar direto entre os dois países. Ou D. Disputa ideológica entre a Alemanha e a Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. A alternativa correta é... C. Disputa ideológica entre os Estados Unidos e União Soviética. Ele é chamado de Guerra Fria porque você nunca teve debate direto entre os dois países. O que não quer dizer que esses países estivessem financiando a disputa militar mesmo de outras facções rivais em outros locais. Mas essas duas potências nunca entraram em guerra, por isso que tem esse nome de Guerra Fria. Questão 3. Quais os dois blocos militares que se formaram a Guerra Fria e quais os países que lideraram? A. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos e Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos e Benelux, liderado pela Bélgica. C. Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética e Tripse Aliança, liderado pela Alemanha. E D. Tripse Intente, liderado pelo Reino Unido e OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderado pelos Estados Unidos. E a alternativa correta é... A. OTAN. São os dois blocos militares que vão se formar nesse período. Do lado capitalista a gente tem a OTAN e do lado socialista a gente tem o Pacto de Varsóvia. Uma das coisas que a gente viu quando tem o processo de instalação da nova ordem mundial e fragmentação da União Soviética é justamente a dissolução do Pacto de Varsóvia. Então o bloco militar vai se desfazendo, mostrando um dos indícios do processo de fragmentação da própria União Soviética e fim da Guerra Fria. 4. A ordem mundial pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, União Europeia e China, que apresentam como grandes potências econômicas. Se seguimos essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo A. Unipolar, B. Unimultipolar, C. Pluropolar, D. Multipolar ou E. Bélico-econômico. Unimultipolar. Por quê? Porque o mundo é uma potência uni quando a gente pensa na questão militar dos Estados Unidos e ela é múltipla quando a gente pensa nas questões econômicas, como por exemplo a União Europeia, a China, as outras potências, os novos grupos que vão surgindo, o G20, o G8, que são importantes no pensamento da economia. Mas quando a gente vai pensar na questão militar, a gente tem que destacar a importância somente dos Estados Unidos como a principal potência. Não é o único país amado, mas ela é a principal potência. Exercício 5 Cansados do domínio americano, do sistema financeiro global, cinco potências emergentes vão lançar essa semana a sua própria versão do Banco Mundial, o BIRD, e do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Brasil, Bússia, Índia, China e África do Sul, o chamado grupo do BRICS, estão buscando alternativas à ordem mundial existente, segundo as palavras de Howard Trinconas, diretor da iniciativa latino-americana do Brookings Institute. A posição do BRICS frente à nova ordem mundial reflete, de certo modo, a polarização econômica que marcou o mundo pós-Guerra Fria. Tal polarização reflete-se na oposição entre a. O norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido, b. O leste socialista e oeste capitalista, c. As economias planificadas e as economias de mercado, d. As potências industriais e as potências agrícolas, e e. Os países imperialistas e as nações neocoloniais. Nessa questão específica, apesar do grande embate da Guerra Fria ser o Leste-Rex, essa questão específica vai lançar uma outra rivalidade que não foi vista na Guerra Fria, ou que não foi tão pensada pelas potências da Guerra Fria, que é justamente aquela divisão entre o norte, que é o norte desenvolvido, e o sul subdesenvolvido. Então é muito normal que os países fizessem uma diplomacia que a gente chama de diplomacia sul-sul, ou seja, pela busca de um fortalecimento das economias do sul, para que elas conseguissem enfrentar esse bloco de países desenvolvidos também. Então aqui é uma das maneiras de disputar essa questão que surge, que ganha destaque com a nova ordem mundial, é a fundação do banco do BRICS como uma alternativa econômica ao que a gente já tem aqui, que já está existente. Então o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um grupo de países emergentes, que estaria dentro do sul econômico, com o passado de subdesenvolvimento, que recentemente lidera parte dos países periféricos do mundo, e faz frente aos países envolvidos. Essa divisão veio com a substituição da polarização leste-oeste. A partir do momento em que você tem o fim da Guerra Fria, a disputa vai ganhando uma outra cara, e essa é a questão da disputa norte e sul, ou seja, dos países ricos e dos países emergentes, ou dos países pobres, e que estão apresentando um grande desenvolvimento, como, por exemplo, a China. Exercício 6. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. É a música do Caetano Veloso. Em termos gerais, uma ordem de política mundial representa a. Contexto bélico do mundo, B, relação da diplomacia internacional, C, disposição de equilíbrio de forças entre países, D, um conceito teórico sobre soberanias ditatoriais, E, a divisão do mundo entre desenvolvidos e subdesenvolvidos. Uma disposição de equilíbrio entre forças entre países. É como se tivesse polos de atração. Quando esses polos são mudados, toda a relação dos outros países também é alterada. Então, essa questão, esse equilíbrio de forças, é que a gente chama de ordem mundial. No contexto da Guerra Fria, você tinha um bipolidarismo. Então, você tinha, de um lado, a União Soviética, e, do outro lado, os Estados Unidos. E aí, eu tinha um equilíbrio de forças nesse sentido. Quando você tem a queda de um dos polos, você vai ter um novo arranjo, uma nova ordem. Uma nova ordem mundial. A nova medida em que eles vão se organizar. Então, uma ordem mundial representa a realidade geopolítica de um determinado período histórico, ou até contemporâneo. Ela é a representação do equilíbrio de forças entre diferentes países, sobretudo, as principais potências econômicas ou bélicas mundiais, de que forma elas vão se organizar. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!